Fala pessoal... Você quer falar? Vem! Oi gente, beleza? Estamos de volta com o segundo vídeo sobre Dicas para Letras à Mão Livre Já aproveita e se inscreva no canal Curta esse vídeo e compartilha, ok? Ah, pra quem não me conhece A partir de hoje estaremos juntinhos por aqui, viu? Eu sou a Marci E este é o seu canal Mega Pinturas Depois eu volto, fui! Rapaz, que assistente boa! Boa! Meu Deus do céu! E aí pessoal, já que ela falou tudo, né? Então a gente vai já pra ação, né? Então pessoal... Ação, né? Então pessoal... A Letra à Mão Livre, ela não é difícil de fazer A gente... Tendo um certo controle ali, a gente consegue Fazer a Letra à Mão Livre assim de uma forma Mais tranquila Hoje a gente vai estar trazendo A fonte parecida com a Impact, né? Essa aqui E tem também a Bebas Noi Que eu não sei se pronuncia Noi A gente vai estar trazendo hoje no vídeo aí Como fazer assim de uma forma mais tranquila aí A Mão Livre mesmo, né? Sem riscar, sem esboço, sem nada Beleza? Então se bora pro vídeo A minha assistente já falou Mas eu vou reforçar Se inscreva no canal Curta esse vídeo E quem puder compartilha aí pessoal Se puder também comenta no vídeo Deixe sua dúvida Deixe o seu questionamento Deixe... O que você quiser falar aqui embaixo Pra nós aqui A gente vai estar pronto A estar atendendo aí A estar respondendo A todos vocês Beleza? Se quiserem um alfabeto completo Dessa fonte É só comentar aqui Que a gente vai estar trazendo Pra vocês aí Inclusive as letras minúsculas Beleza? Então é isso aí Vamos pro vídeo? Bora! Então pessoal Procurar manter o equilíbrio Do pincel ali Esse pincel aqui Ele é o Tigre 713 Muito bom pra fazer Esse tipo de serviço Assim, superfície lisa E... Ele é bom também Que com ele Você consegue fazer as quinas Esse aqui não está muito bom Porque ele já é bem velho Mas se for bem novinho Fica top demais Pra você conseguir fazer as quinas aí Você está acompanhando aí As letras sendo feitas Você vê que é a mesma largura De uma perna no caso Aí deixa a mesma largura no meio Aproximadamente Faz a outra perna Não tem assim muito segredo pra fazer A questão é praticar mesmo Pratica e fica mais Tranquilo pra gente estar fazendo aí Aqui eu acabei colocando um zoom E esqueci de tirar esse zoom Aí a letra D ficou aí Incompleta Aí vocês veem agora a letra D completa E eu passei pra baixo E eu passei pra baixo ali Pra fazer Mais umas letras do alfabeto Ali a letra E Pouquinha coisa maior ali Do que a perna As hastes dela ali A letra F é a mesma coisa Tá aparecendo uma carequinha ali Vocês não ligam Tá A letra G Mesma coisa da letra C Só vai ter Aquela partezinha a mais Da letra G ali E aí Finalizando com a letra K Tchau 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 Passando aqui pra Mais algumas letras Que eu tinha certeza Que o pessoal ia pedir Letra M Letra R Letra S Então já antecipando Fazendo aqui Pela que ficou Cortado aí pra cima o vídeo Mas queria que o vídeo Dá pra visualizar Pelo menos em parte Processo simples pessoal Esse R aqui Eu poderia fazer Da mesma forma ali Com A perna dele Acompanhando ali Aquele segundo traço ali Mas eu preferi Fazer ele reto ali Essa parte da letra S aqui O meu corpo O meu corpo né Por ficar centralizado Ele vai acabar Tampando a letra Mas eu creio que Dá pra visualizar Bacana aí Dá mais uma levantadinha aqui nesse S Beleza Beleza Então pessoal Como vocês viram Não é nada difícil Bem até bem simples de fazer A gente espera ter contribuído Pra vocês aí Com seu aprendizado No próximo vídeo A gente vai estar trazendo Aí também É uma outra fonte Que não é tão complicada De fazer Mas também não é tão fácil Em vídeos aí Um pouco mais pra frente A gente vai estar trazendo Fontes bem pequenas Cerca de um centímetro Dois centímetros Provar que dá pra fazer Com o pincel adequado Claro Eu sou César Dias E este é o seu canal Mega Pinturas Um abraço a todos E até a próxima Se assim Deus nos permitir Valeu Ei você O vídeo acabou Você não quer falar mais alguma coisa? Chega aí Oi Espera só um pouquinho Estou respondendo os comentários Aqui da nossa rede social E pra você que está assistindo Esse vídeo Que não é inscrito no canal Se inscreva Curta Compartilhe Nos segue aí Nas nossas redes sociais Que bacana